Este é o Super DJ Ronaldo, o original Timacapá Amapá. Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus O que eu vou fazer, não quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Minha imagem está só, sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci, mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e vem Todos meus pensamentos são seus Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci, mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e vem Todos meus pensamentos são seus Banda Os Mascara A expectativa vai ter vir Não sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Se eu fazer, não quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Mas eu não sei o meu espelho Minha imagem está só, sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci, mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e vem Todos meus pensamentos são seus Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus DJ Ronaldo, tocando as melhores marcantes pra você Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vai Coração tão machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos Não dá, diga por que você partiu Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate Por que maltratar, te digo Vou falar das coisas Uma, 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 uma Queria poder te tocar, te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar de uma paixão De um coração que tanto chora E das canções arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que amar você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora Agora Manda os Brothers Manda os Brothers A maior referência em Melody A maior referência em Melody Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida Se não te ama, não provar seus beijos Não dá, diga Por que você partiu? Na madrugada Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate Porque maltratar, te digo Vou falar das coisas Uma, 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 uma Queria poder te tocar, te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração que tanto chora E das canções arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que amar você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora 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 Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Te juro não consigo Super DJ Ronaldo O fera do Youtube Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há E me faça esquecer Nós dois Você mais que o céu e o mar A estrela e o luar Segue o par Segue o par Segue o par Banda N5 Uma pancada de sucesso Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Você mais que o céu e o mar A estrela e o luar Segue o par Sua festa está completa Ei, aqui é Super DJ Ronaldo Papai Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo Apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor Esqueci o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que sofreu o tempo apagou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar Ao te olhar eu descobri Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que sofreu o tempo apagou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar youtube.com Barra Super DJ Ronaldo DJ Ronaldo Esse sim toca de verdade Oh não, oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Oh não, oh sim Espero que você confie em mim Sem você, não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar É, ó, chegou Quanta sabor de mel Simplesmente uma doçura Simplesmente uma doçura Oh não, oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo sente a falta de você Oh não, oh sim Espero que você confie em mim Sem você, não sei viver Sem você, não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Vem pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Super DJ Ronaldo Vou te jogar na cama Pra te dar o meu amor Te jogar na rede Pra te dar o meu calor Te deito no chão Te dou tanta pressão Você vai nas estrelas Sentindo tanta emoção Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Arranco teu vestido, te deito aqui comigo Te dou-lhe uma linguada bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas bem baixinho no meu ouvido Você fica arrepiada, hoje nada é proibido Chacalabum, chacalabum, chacalá Te dou o meu amor e te faço suar É só no Brasil, não é? DJ Ronaldo, tocando as melhores marcantes pra você Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei, como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Ao fundo vai e vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda, banda, banda Os Brothers A maior referência em melody Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Ao fundo vai e vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Ao fundo Também estou na tua, não dá pra esconder Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer Você me conquistou Tem um jeito de pensar benzinho que deixa louco Na hora de fazer amor, eu fico doido Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Banda, NP7 E banda, tentação, melody Adorei Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada eu não consigo te esquecer Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer Te amo Também estou na tua, não dá pra esconder Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer Você me conquistou Tem um jeito de pensar benzinho que deixa louco Na hora de fazer amor, eu fico doido Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua DJ Ronaldo, esse sim toca de verdade Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim, Brunetrio Tornar Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho O superfície em Ronaldo Focando Eu não vou mais permitir Manda Cable O bicho vai pegar Quando lembro dos momentos que vivi com você Bate uma saudade aqui dentro de mim Sofro no meu canto sozinha Por que você não volta pra mim? Não dá mais pra viver assim Eu te vejo em meus sonhos Mas você não tá aqui Não dá mais sem o teu calor O meu corpo sente a falta O meu corpo sente a falta dos teus beijos Eu sou maluca Eu sou maluca O meu corpo sente a falta dos teus beijos Eu sou maluca O meu corpo sente a falta dos teus beijos Eu sou maluca O meu corpo sente a falta dos teus beijos Eu sou maluca 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quero fazer amor Com você A noite inteira Até o amanhecer Curtindo o som Do meu coração DJ Jalex e Nandinha Que comando campeão Solta o som aí DJ Que eu quero é dançar Junto com o Jacei Que agora vai tocar DJ Alex e Nandinho Que comando campeão Vem dançar nessa batida Que é o som do pancadão Jacei, Jacei, Jacei O campeão de DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão Jacei, Jacei, Jacei Jacei, Jacei O campeão de DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão Jacei, Jacei Jacei O campeão de DJ Alex e Nandinho Solta o som do pancadão Jacei, Jacei Eu passei o campeão DJs, Alex e Nandinho, eu sou o dançom do pancadão Te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer amor com você A noite inteira até o amanhecer Curtindo o som do meu coração DJs, Alex e Nandinho, quem comanda o campeão Solta o som aí DJ que eu quero é dançar Junto com o JC que agora vai tocar DJs, Alex e Nandinho, quem comanda o campeão Vem dançar nessa batida que é o som do pancadão JC, 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 o campeão DJs, Alex e Nandinho, eu sou o dançom do pancadão JC, JC, eu passei o campeão DJs, Alex e Nandinho, eu sou o dançom do pancadão J6, 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 o campeão DJs Alex e Nandinho soltam o som do pancadão J6, J6, o J6, o campeão DJs Alex e Nandinho soltam o som do pancadão J6, J6 Este é o Super DJ Ronaldo, o original de Macapá, a Mapa Eu não quero nem saber, eu quero é curtir dançar a noite inteira Eu não saio só daqui, o ritmo é quente, eu quero ver você dançar O som da batida, agita, vamos lá DJ Wesley no corno do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal Ele está de volta pra fazer você dançar, esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Digudim, diguda, DJ Wesley vai tocar Digudim, digudim, DJ Wesley do Rubi Digudim, 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 digudim DJ Wesley não dá ver mais, mais Digudim, diguda, DJ Wesley vai tocar Digudim, digudim, DJ Wesley do Rubi Digudim, 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 digudim E o Wesley não dá ver mais, mais Digudim, 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 digudim con digudim DJ maluquinho e seu batidão Eu não quero nem saber, eu quero é curtir dançar a noite inteira Eu não saio só daqui, o ritmo é quente, eu quero ver você dançar Ao som da batida, agita, vamos lá! DJ Wesley no comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal Ele está de volta pra fazer você dançar, esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Digudim, diguda, DJ Wesley vai tocar Digudim, digudim, DJ Wesley do Rubi Digudim, 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 digudim DJ Wesley manda ver mais, mais Digudim, diguda, DJ Wesley vai tocar Digudim, digudim, DJ Wesley do Rubi Digudim, 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 digudim DJ Wesley manda ver mais, mais Digudim, diguda, DJ Wesley vai tocar Digudim, digudim, DJ Wesley do Rubi Digudim, 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 digudim Digudim, 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 digudim Super DJ Ronaldo, o fera do Youtube Me apaixonei quando ouvi ele tocar E me encantei com o novo Tupinambá Eu vou te esperar pra gente se amar No guerreiro Tupinambá A festa tá rolando, a tribo tá chegando Vamos fazer o T Faz o T pra mim, faz o T de Tupinambá Faz o T pra mim, faz o T de Tupinambá Com muito carinho nessa noite eu vou te amar, te amar Faz o T pra mim, amor, no Tupinambá A festa tá rolando, a tribo tá chegando Vamos fazer o T DJ Tinho vai agitar DJ Toninho já vai comandar O guerreiro Tupinambá Diaquinho, nova sensação É filho do Tinho, tá no coração E a galera vibra quando ele toca Quando ele toca Mais fantástica do que nunca O guerreiro Tupinambá Bantatupam Bantatupam Pra você Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Lembra quando eu disse que você Me completava Mas agora você Se foi E não custou em nosso amor Olha, vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Você deixou de lado Toca a Bíblia Júnior Clim Nossa canção que ela volta Que eu vou lembrar Nós dois Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Lembra quando eu disse Que você Me completava Mas agora você Se foi E não custou em nosso amor Olha, vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Você deixou de lado Toca a Bíblia Júnior Clim Nossa canção que ela volta Que eu vou lembrar Nós dois DJ Ronaldo Lobato Com ele Sua festa está completa Eu quero passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Pense um pouco mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor DJ Ronaldo Esse sim toca de verdade Super DJ Ronaldo Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Chega de sofrer assim Você preferiu me trair Sofrer não vou E quem sabe eu encontro um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar o que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei mas não consigo te esquecer Volta vem me ver Eu não quero Minha vida sem você Nunca vou te esquecer Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Chega de sofrer assim Você preferiu me trair Sofrer Não vou Não vou E quem sabe eu encontro um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar o que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei mas não consigo te esquecer Volta vem me ver Volta vem me ver E quem sabe eu encontro um novo amor Que me tire essa dor E me faça não lembrar o que rolou Entre eu e você Mas só penso nos momentos que eu passei Junto a você Já tentei mas não consigo te esquecer Volta vem me ver Eu não quero Minha vida sem você Nunca Você esquecer DJ Ronaldo Lovato Vê se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Eu não sou esse cara Que você está pensando Eu não tenho essa cara De ficar enganando você DJ Ronaldo Tocando as melhores marcantes pra você Por que sair com outra Se eu não gosto dela Se na minha cabeça Você não sai da tela Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância É o meu pior castigo Não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me mata Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder